O crescimento de uma pré-candidatura com esse viés forte de conservadorismo, como a do Bolsonaro, tem a ver com o desalento do eleitor em relação a PT e PSDB, partidos que polarizaram o debate político nas últimas décadas e hoje estão envolvidos também em casos de corrupção? Olha, eu acho que refresca um pouco e muda completamente a amplitude do debate político. Esses dois partidos, PT e PSDB, são partidos socialistas. Então, são diferentes métodos de atingir o socialismo. O PSDB é um socialismo mais gradual. No entanto, na minha opinião, a maior parte das leis nocivas que nós temos passado foram o PSDB, que passou. Imposto progressivo, zona especial de interesse social, função social da propriedade. Tudo isso foi o PSDB que passou. Lei de imigração, agora vai ter voto de estrangeiro. Então, você tem aí grandes afrontos e assínteses à nossa cidadania, todas propostas lideradas pelo PSDB. O PT, ele serve, nesse jogo, ele serve como o radical contra o qual todos vão atirar dardos. Mas o PSDB serve como aquele partido socialista que vai passar essas medidas nocivas. Esse é que vai fazer tramitar, de fato, e vai fazer esses grandes impactos. Só que ele se apresenta como o bonzinho da história. Então, nesse jogo, quem sai perdendo a sociedade brasileira? Não havia, de fato, um contraponto ao socialismo. O objetivo final era o socialismo. E, na verdade, nós estamos num país socialista, num contexto socialista. Não existe iniciativa, livre iniciativa, existe iniciativa regulada. Então, absolutamente tudo é regulado, tudo é monitorado. Agora temos o e-social entrando dentro das empresas, vão definir qual é os seus quadros de funcionários, se obedece a uma cota racial ou uma cota de origem. Isso é uma loucura. É uma loucura. Então, não houve nem a reforma trabalhista aí, que tanto fizeram alarde, nem rasparam na superfície da reforma trabalhista. E já vem essa questão do e-social que está em linha com o país do século passado. Isso é um atraso. Isso, boa parte das pequenas e médias empresas, que são os maiores empregadores do Brasil, olham isso com grande ônus. E isso, eu digo, não é para fomentar uma economia pungente. Isso é para limitar a economia, limitar a livre iniciativa. E, no meu entender, entendendo um pouquinho do marxismo, isso vai fazer com que a classe média ou desapareça lentamente, ou ela migra. E tem sido esse o padrão do marxismo quando ele é implementado em todos os países. Ou é migração, ou é morte lenta. Então, eu diria que a gente não está divergindo aqui com essas novas medidas que estão sendo passadas. Onde cabe o social, então, no contexto de um governo conservador? Olha, o contexto do... A pergunta é muito propícia, porque isso não é muito debatido. Mas o contexto, as resoluções de problemas sociais têm que ser feitas do ponto de vista local, das comunidades. A pobreza tem que ser atacada nas comunidades. As comunidades precisam ficar com seus impostos, ficar com suas capacidades tributárias e também suas capacidades de organização para atender o problema localmente. Quando você atende o problema local, não existe problema nacional. E aí que nascem os planos nacionais. É quando você não atende localmente os problemas. Ah, puxa, temos um problema nacional. Então, dê aos prefeitos para resolverem. Os problemas deixam de ser... Os problemas nacionais, eles não têm cara. Quando eles entram para o nível local, das comunidades, das famílias locais, aí você vê que o problema tem cara. É o José, é o João, é o Pedro. Aí o problema tem nome. Então, temos que localizar a nossa gestão pública. Todas as grandes sociedades têm poder local muito mais poderoso do que o poder central. Poucas leis são passadas no poder central. A maior parte das regulamentações e desses planos são feitos localmente e geridos localmente.